Ó, ontem eu mostrei meu tio Antônio José, a molanda foi-se dele no Esmeril, e eu estou aqui nesse dia 3 de junho com o seu Aristóteles, aqui no Minguta, onde tá mostrando aqui que aqui na roça não se usa Esmeril, é a lima. Senhor Aristóteles, mostra pra mim aqui a lima, a lima, ela tem um dentinho pra molar nisso, é um ferro cheio de pontinho, ali ó, deixa eu mostrar aqui, vira pra cá a lima, a lima, ó, ali, aí vai lá, continua pra mostrar as pessoas, porque senão, senhor Aristóteles, se a gente falar com um jovem de que na roça amola a ferramenta com a lima, eles vão pensar que a gente pega essa lima de pé de laranja, a gente vai pensar, então é pra mostrar que é uma ferramenta que é usada, que tem o nome de lima, não é isso? Porque é pra limar. Muito bem, gostei de ver, continua aí pra gente mostrar o barulhinho. Aí, aí. Gente, ó, pra reforçar aqui a informação, hein, hoje, 3 de junho, aniversário do 75 anos de vida do senhor Aristóteles. Parabéns, hein? Show de bola. Gente, é aí, ó.